Primeiro dia após o lockdown decretado pelo prefeito municipal de Mococa, né, doutor Eduardo Barizon, vamos conversar com ele e saber o que pode acontecer daqui pra frente de Mococa. O que pode acontecer, porque na verdade as coisas estão acontecendo dia a dia, né. Então sobre isso que a gente vai falar. Obrigado, prefeito, pela entrevista. Ô Cidão, prazer estar aqui com você e à sua disposição. Obrigada por me receber aqui no gabinete. Então, prefeito, a primeira pergunta, o que acontece a partir de agora? A gente continua, bom, quero agradecer mais uma vez e cumprimentar todos que nos assistem. A gente continua a respeitar as normas do Plano São Paulo, que nós estamos na fase vermelha até o dia 11, agora de abril, né. E todas as determinações que são feitas pelo governo do Estado de São Paulo são respeitadas. Eu gostaria até de me explicar pra população por que que nós fizemos, deste feriado, no sábado principalmente, um fechamento, né. Sem sombra de dúvidas, as pressões vêm de todos os lados, né. Mas o que mais, assim, que nos levou a tomar juntamente essa decisão com o comitê de Covid, é que a nossa Santa Casa está colapsada, ela ainda está. Hoje tem 18 pacientes na UTI e nós temos vagas apenas pra 12. A nossa UTI colapsada, a nossa enfermaria, onde ficam os pacientes menos graves, também lotada. Nós chegamos a ter 50 pacientes neste final de semana para o tratamento de Covid. E também o que aconteceu com a nossa UPA, né. Então, nós ficamos aí numa situação muito séria. Então, como exemplo de Araraquara, Cida, que fez um lockdown mais extenso, nós pensamos nesse final de semana, nesse feriado, que pegava a Semana Santa e aniversário da cidade, uma forma que prejudicasse menos o setor de comércio também. A única coisa que o pessoal reclamou foi meio em cima da hora, né. É, mas às vezes as decisões que você tem que tomar, você... Quando você pega lá, eu recebo todo dia do pessoal da Santa Casa, como que está a Santa Casa. E aquele dia foi o pior dia. Nós tínhamos 19 pacientes, 6 pacientes pra internação, mais um pra UTI. E nós tivemos pela primeira vez ter que mandar um paciente pra fora. Então, isso que foi prepoderante pra que nós tomássemos essa decisão juntamente com o comitê. E utilizando esse período de feriado que nós teríamos mesmo pra que pudéssemos ficar em casa. Você acha que o pessoal, de acordo com a fiscalização, você acha que o pessoal obedeceu? Ah, colaborou muito. Eu vejo... Vejo... E outra coisa, né. O colapso em supermercados foi na terça-feira que nós declaramos, né. Fizemos um especial aqui. Na quarta-feira teve os supermercados carotados. Já na quinta eu andei em todos. Já não tinha, estavam aquelas filas normais. Então, quer dizer... Foi mais uma ansiedade. Foi mais uma ansiedade da população. E a população tem que entender também e colaborar que não foi... Nós não usamos um lockdown em dias úteis. Foi somente um sábado pra que nós pudéssemos ficar em casa e colaborar. Já que você citou da UPA, como que tá funcionando? Porque tá tendo um movimento pra resgatar o pronto-socorro. Onde a UPA funciona hoje e onde ela vai funcionar quando o pronto-socorro ficar pronto? Não, a UPA vai continuar onde tá. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o pessoal da engenharia. Semana passada foi a semana pra fazer análise de trincas. Então, todo dia ia lá o... A cada dois dias, desculpa. Ia lá o engenheiro e tá fazendo a medição pra ver o que vai dar pra salvar, o que não vai dar pra salvar. A reforma lá será grande, será uma estrutura grande. Tem previsão de tempo? A gente calcula aí um bom tempo, viu, Cida? Ainda o projeto não está finalizado. Certo. Mas o que eu prometo é que nós vamos fazer bem feito o direito. Tá, então por enquanto vai ficar no pronto-socorro? Por enquanto, todo pronto atendimento vai ficar no pronto-socorro. Mas onde está agora, no PPA? Atualmente, hoje está adaptada no PPA, está dando conta, mas está muito distante da real necessidade que precisa, né? Mas estar no PPA foi a condição, porque o pronto-socorro antigo não tinha condições nem de entrar lá. No dia que houve o incidente com a UPA, o primeiro lugar que eu e Betiol fomos foi na Santa Casa, pra ver o antigo pronto-socorro. Não tinha condição nenhuma de entrar lá. Então nós conseguimos, o Betiol foi ágil também, conseguiu agilizar e colocar lá no PPA de forma emergencial, né? E agora, junto com o pessoal da Vaquinha, com o apoio da comunidade, eles estão lá reformando o pronto-socorro. Louvável essa iniciativa, né? Agora, vamos falar sobre a Covid. Tem umas questões que eu, pessoalmente, fico pensando. Por exemplo, foi liberado culto, missa, algumas coisas que são liberadas, e no entanto, na loja, eu trabalho com comerciante, eu não vejo mais que, não via até antes, mais que duas, três pessoas entrando na loja pra comprar. Isso, você já pensou sobre isso? Ô Cid, é isso aí, essas decisões não cabem ao Poder Público Municipal. Você não pode tomar essa decisão. É exclusivo do governo estadual, né? Eu, assim, existem lojas e lojas. Tem lojas que são menores, que é o nosso caso, né? É, que é o caso que eu estou... Na nossa cidade, que realmente existem menos pessoas que movimentam, você consegue um controle maior, né? Se pudesse agendar, por exemplo, ou receber com agendamento, não pode? O agendamento, não, não pode. Você só pode delivery, né? Você liga pra loja, pede, e a loja leva até você, né? Atualmente, sim. Agora, o prefeito não tem o poder de mudar a decisão do governador? Nenhuma. A única ação que o Poder Público Municipal pode tomar foi igual nós fizemos nesse feriado aqui, de endurecer um pouco mais devido à nossa realidade. Mas afrouxar, não. Ah, só pode endurecer. Endurecer. Não afrouxar. Não afrouxar. Bom, e daqui pra frente, o que você pensa em fazer? Com relação a... Com relação ao Covid. Com relação à saúde, à fiscalização... Olha, Cid, o meu sonho, o meu sonho é que chegue cada vez mais vacina, porque... Um dado importante, Cid, na nossa UTI não tem mais idosos, tem mais jovens, né? Isso demonstra a efetividade da vacina, ela realmente funciona. E o meu sonho é que o governo, tanto estadual e o governo federal, mandem cada dia mais vacina, para que nós possamos vacinar toda a nossa cidade. Nesse momento, o Morroco está em que idade? Nós estamos agora iniciando a faixa etária de 68 anos acamados. Nós modificamos um pouco a forma de vacinação, Cid, principalmente para que você evite aglomeração nos postos de saúde. Como que está sendo feito agendando? Nós estamos diminuindo, por exemplo, tem muitos locais que falam de 68 a 69. A gente faz por faixa etária, 69, 68, para evitar aglomeração. Infelizmente, nós fizemos um concurso agora para contratar 13 técnicos de enfermagem e 3 enfermeiros, para aumentar as equipes de vacinação. Nós temos poucos profissionais, né? Então, nós estamos fazendo dessa forma para realmente... E eles já vão começar a trabalhar. Já vão começar a trabalhar logo, logo. Bom, é que você disse, infelizmente, achei que não tinha conseguido. Então, conseguiu. Conseguimos. Não, infelizmente, nós temos poucos profissionais de saúde. E então, por isso que a gente teve que dividir em faixa etária. Agora serão vacinados os professores e profissionais de segurança, né? Esses professores, eles vão furar, furar entre aspas, né? A fila da idade ou são vacinas separadas? Vacinas separadas. A idade continua... A idade continua como está, né? Isso é uma determinação do governo do Estado. Então, eles vão mandar as vacinas específicas para vacinar esse grupo de profissionais. E uma coisa que a população tem que ter em mente, que quem determina os grupos de vacinação também é o governo do Estado. Não adianta... Às vezes nós estamos conversando, ou mesmo na internet, nas redes sociais, as pessoas falam assim... E os fulanos de tal? E o grupo tal? Não sou eu. Não é o departamento de saúde. É o governo do Estado que determina e a gente cumpre apenas. Prefeito, existe possibilidade de Mocó para fazer um projeto... Eu acho que compete à Câmara, mas de iniciativa sua, fazer um trabalho... Igual o Pachupé está fazendo em outras cidades de ajuda ao comércio? Nós já fizemos, Cida. Ah, já fez? Já, foi feito um decreto na semana passada. Você sabe que a nossa cidade, ela tem um endividamento muito alto. Então, infelizmente, a gente não pode fazer tudo. Mas nós fizemos prorrogação de alvarás, prorrogação de pagamento de alguns impostos. E isso é para ajudar o setor comercial realmente, principalmente esses pequenos comerciantes nossos que estão sendo... Ah, prorrogação de pagamento de impostos. De impostos. Eu não posso, eu não posso, é... Eu não posso, assim... Pelo que eu não tenho, gostaria de ter. Estive na Receita Federal, juntamente com o senhor Vitorino. A nossa dívida, somente com o INSS, é de 92 milhões e 800 mil. Mais 80 milhões de precatório e mais resto a pagar. Nossa dívida ultrapassa a nossa Receita. Então, eu não tenho condição de dar. Então, o que eu estou fazendo? Isentando os impostos. Isentando alguns impostos, prorrogação... Isso está sendo divulgado, doutor? Foi, foi, foi divulgado. Então, vamos divulgar mais, né? E a promoção social? A gente é sabido, né? Que as necessidades triplicaram agora com a Covid. Existe um atendimento presencial, diuturnamente, para receber as pessoas? Porque às vezes a pessoa precisa de um acolhimento, ela precisa de um acolhimento, ela precisa de ser escutada, é isso que está sendo feito? Sim. O Cidra, nós temos em nossa cidade mais de 740 famílias abaixo do nível de pobreza. São pessoas que passam fome, realmente. Essas pessoas estão sendo bem assistidas pela promoção social e também pelo fundo social, né? O fundo social tem feito um trabalho muito bonito juntamente com a promoção social de arrecadação de alimentos. Mas, como você diz, né? A questão que nós estamos vivendo, a questão do Covid, o achatamento da economia, tem gerado mais fome, né? Então, isso cabe. E vou falar uma coisa para você, Cidra. Todos esses trabalhos da promoção social, fundo social, só funcionam graças à participação da população de Mocóca. A população de Mocóca é muito solidária. Muito solidária, muito solidária, muito amorosa. E a gente fala, se você não quiser trazer até a promoção social, que você arrume alguém que... Tem muita gente que faz isso também, viu, Cidra? Que pessoas de próprio punho vai lá e faz a benfeitoria. A gente ajuda, mas também não quer se identificar. Não quer se identificar, então cabe se é... Tem algum canal de... Qual, atualmente, qual que é o melhor canal para conversar com a prefeitura? Ou seja, a promoção social, as dúvidas, com quem seja da saúde, qual o melhor canal para ligar? Ah, o melhor canal é a Ouvidoria, pelo telefone, né? E pelo telefone da Ouvidoria, eu peço para vocês que ponham aí o telefone. E também, Cidra, aqui conosco não tem rosco. A gente conversa, a gente encara as pessoas. Eu tenho um histórico de vida de simplicidade e isso me permite conversar com todos e aonde for, na hora que for. Por incrível que pareça, você anda mais calmo, né? Você anda mais, assim, nervoso. Agora a gente consegue. Você está mais acessível, isso? Não, não, eu sempre fui, assim, acessível. Às vezes, num debate político, a gente fica mais acolorado para tentar manifestar o que está pensando, né? Certo. Mas eu sou, assim, uma pessoa super de boa, respeito a individualidade de cada um, né? Porque isso é importante. Logicamente que tem algumas coisas que eu não aceito na vida pública. Para mim, honestidade não é virtude, é obrigação. Então, isso muitas vezes divide os lados, né? Tá certo. E dessa forma que eu gosto de trabalhar e fazer com que as coisas aconteçam. Bom, e coincidentemente, né, prefeito? Hoje a gente está conversando aqui sobre assuntos muito desagradáveis, né? Está deixando todo mundo tão angustiado. E você está completando praticamente 100 dias. Que dia que dá 100 dias? Dia 10. Dia 10 de abril. Hoje é dia... Hoje é dia 6. É, estamos nos 100 dias praticamente. Dá para fazer um balanço? Sim, Cida. Foram dias difíceis. Muito trabalho, né? Nós pegamos realmente uma situação muito difícil da prefeitura. Mas nós estamos sabendo administrar todas essas questões com muita agilidade e com muita responsabilidade. Todos os departamentos estão trabalhando com muita seriedade. Saúde, educação. Nós estamos aí agora nesse projeto aí que é o mais incisivo, que é a questão da reforma da UPA. Mas nós já estamos reformando algumas escolas, né? Estamos fazendo licitação de outros projetos, pavimentação asfáltica. Nós estamos trabalhando na geração de renda, emprego. Eu tenho até uma notícia boa para te dar. Nós conseguimos uma empresa para vir para a Mococa. A ETS que... Ela é ramo? É, ela é ramo de energia. Ah, corre. Ela vai produzir energia sem gasto energético através de eletromagnetismo, né? Que a intenção é uma empresa que vai gerar 300 empregos, né? Que bacana. Seja bem-vinda. Quer televisão? Tá para começar. Eles já vão alugar um imóvel aqui. Ah, não vai ser no sentido de sinal. E depois vai ser um entrar no projeto que tem que passar pelo CODEMO, né? Para poder analisar todas as questões de doação, de terreno, essas coisas mais. Né? E estamos reestruturando, como eu te disse, todos os departamentos. Fizemos um levantamento. Nós temos na nossa cidade uma questão dos nossos prédios públicos muito ruim em CIDA. Nós precisamos reformar quase todos os prédios. Isso é uma meta que nós temos. Estivemos também em São Paulo, Poupa Tempo, que virá para a Mococa. Estamos buscando uma solução definitiva para a questão da CND, que não é fácil, né? E também estamos aí executando alguns projetos para que nós possamos realmente colocar a nossa cidade a valorizar o que ela tem de melhor. E o que nós temos de melhor? Nossa população. Nosso povo é maravilhoso e merece todo o carinho e respeito. Só para terminar, dos 100 dias, se você pudesse alentar uma coisa que você fez, uma ação que você teve, você fala, essa é a minha orgulha. Olha, Cida, foram bastantes coisas que nós fizemos. A prática, Cida, de execução. Eu acredito, Cida, que o maior projeto que nós fizemos foi em parceria com a Câmara, que foi o REURB. O REURB é um projeto de reorganização fundiária no município. Nós temos em Mococa mais de 46 loteamentos irregulares. E nós fizemos esse projeto, a Câmara aprovou, que na qual visa regularizar todos esses loteamentos de forma técnica, jurídica. Qual o benefício para a cidade? Total, porque essas pessoas que estão em loteamentos irregulares, vai tornar-se regular. Para não acontecer com o Pôr do Sol, por exemplo. O Pôr do Sol será o maior beneficiado com isso tudo. Vai ser a forma de... Até mesmo a promoção social, ela tem atuado diretamente no Pôr do Sol para fazer toda a readequação de moradores, fazer todos os laudos que precisam, que vai mudando muito rápido. Está sendo feito em loco pela promoção social. Mas esse REURB visa regularizar e o que é bom para o município também. É bom para todo mundo. É bom para quem tem aqui loteamento que é regular, para regularizar, para ter escritura. E para a municipalidade também, você vai ter a arrecadação de imposto que vai ajudar no fluxo de caixa da prefeitura. Muito bem, parabéns. Obrigada. Obrigado. Obrigado.